Muito bom dia, seja muito bem-vindo. E a gente lembra que Angra dos Reis ocupa a 22ª posição no ranking nacional das cidades mais violentas, com taxa de 55,5% de mortes por 100 mil habitantes. No nosso Rio de Janeiro, Angra só aparece em situação pior do que Itaguaí, que é logo pertinho aqui da gente, e Queimados, cidade na Baixada Fluminense. Esses dados chamaram a atenção da população e houve, inclusive, até um momento de questionamento em razão dos fortes investimentos em segurança pública que estão sendo feitos aqui no município de Angra dos Reis. Isso levando em consideração os últimos anos. Exatamente para tentar entender essa situação de Angra dos Reis, do ponto de vista da violência, é que nós recebemos, a partir desse momento, o professor e pesquisador da UF, Universidade Federal Fluminense, atuando aqui em Angra dos Reis, o professor André Rodrigues, conduzindo essa entrevista valente. Valente é um tema bastante polêmico, porém oportuno nesse momento, que tem várias autoridades federais, inclusive estaduais, da área de segurança, aqui no nosso município, trabalhando no plano de emergência. Perfeito. Por isso que a gente convidou o professor André, ele é cientista político, professor do Departamento de Geografia e Políticas Públicas do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da UF, o IEAR, e ele pesquisa questões relacionadas à violência. Porque o senso comum diz que os dados estavam errados, ou que isso tinha um viés ideológico e tal. Então a gente trouxe alguém que estuda a violência, convidou e ele aceitou estar aqui conosco na nossa sala virtual, para poder a gente entender como que Angra apareceu nessa pesquisa e por quê. Professor André, muito obrigado pela tua disponibilidade, um bom dia, seja bem-vindo. Eu vou abrir logo perguntando, que o senhor obviamente teve acesso a essa pesquisa, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a presença de Angra nessa lista, surpreendeu o senhor? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Aline, Renato, os ouvintes da Costa Azul. Seja bem-vindo. Prazer em falar com vocês. Veja, esses números, para quem acompanha os dados de violência, sobretudo de violência letal, no estado do Rio de Janeiro, não surpreendem em nada. Para mim não foi surpresa nenhuma a Angra figurar nesse ranking, porque eu acompanho a série histórica de homicídios, de violência letal na região da Baía da Ilha Grande, e desde 2003, a região da Baía da Ilha Grande, a ISP 33, que cobre a nossa região, Angra, Mangaratiba, Paraty e um pedaço de Rio Claro, desde 2003, que ela tem taxas de letalidade violenta e intencional próximas às da capital e do estado do Rio de Janeiro, e desde 2011, que a região tem taxas de violência letal e intencional superiores às da capital e do estado do Rio de Janeiro, acima da média, e relativamente compatíveis com a da Baía da Baía da Ilha Grande. É tanto que desde que eu cheguei na região, para trabalhar em Angra dos Reis, e já pesquisava Baixada Fluminense, antes de trabalhar na região da Baía da Ilha Grande, e quando fui prolongar minhas pesquisas sobre violência letal, que é, sobretudo, ao que eu me dedico nas minhas pesquisas, já comecei a analisar a região da Baixada Fluminense e da Baía da Ilha Grande em continuidade. Para mim, já antecipando um pouco o que eu tenho de diagnóstico, as dinâmicas de letalidade violenta na Baía da Ilha Grande não se diferem muito de alguns padrões de letalidade violenta que existem na Baixada Fluminense já há muitos anos. Então, infelizmente, esses números são muito complicados, difíceis, mas, a mim, não foram surpreendentes. O que o senhor chama de letalidade violenta, para o nosso ouvinte entender? Letalidade violenta intencional é exatamente o que foi computado nessa pesquisa e que a Aline citou. São os homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, feminicídio e homicídio decorrente de intervenção policial. Toda morte violenta intencional, quer dizer, letalidade violenta. Geralmente, no senso comum, a gente fala homicídios, para simplificar, mas nos tipos criminais que as delegacias de polícia tipificam, são vários tipos relacionados ao homicídio, então a gente chama de letalidade violenta intencional. Correto. Na pesquisa mais recente que o senhor nos disponibilizou aqui para a gente conversar a respeito, o senhor cita que a Costa Verde, o senhor citou isso agora também, apresenta um status semelhante ao da Baixada Fluminense, que, historicamente, a gente sempre falou da Baixada Fluminense, pelo número de população e pela quantidade de ocorrências violentas que há, como um local mais violento do que a Costa Verde. Mas, no entanto, as estatísticas dizem que nós estamos com incidência e com estatísticas próximas. Por que o senhor acha que isso ocorreu aqui com essa região? Veja, quando eu comecei a trabalhar em Angra do Geis, eu cheguei para trabalhar em Angra do Geis em 2016. E existia um discurso que, por exemplo, eu conversando com os meus alunos e minhas alunas sobre as questões, tentando entender, estava chegando na região, existia um discurso muito forte de que, a partir daquele momento, mais ou menos de 2015, 2016... Migração da violência. A população estava percebendo violência em Angra do Geis decorrente dessa migração por conta das UPPs na capital. Exatamente. Bom, aí quando eu fui ver os números, eu cheguei à conclusão de que as taxas de letalidade violenta, as taxas de homicídio em Angra do Geis, na região da Baía da Ilha Grande, já eram altas, como eu disse anteriormente, há muitos anos. Bom, se elas já eram altas há muitos anos, já tinha gente morrendo e gente matando antes desse advento de uma violência mais, vamos dizer, ostensiva, onde as pessoas veem o fuzil na rua e tal. É uma realidade muito difícil de mapear, de conseguir, por exemplo, evidências muito claras do porquê que essas taxas são altas há muito tempo. Mas, conhecendo o contexto, por exemplo, da Baixada Fluminense, que é um contexto que eu estudo há muitos anos, a gente pode traçar algumas hipóteses. É claro que existe, sim, um acirramento a partir dessa ampliação da presença das facções do tráfego nos territórios de favelas, sobretudo, em Angra do Geis, com não só a presença, mas com uma presença armada mais ostensiva. Aquilo que eu falei das pessoas verem o fuzil na rua, escutarem o... O tiro. O chateio. Essa coisa está na paisagem cotidiana da cidade. Isso, sim, representa um acirramento da violência. Mas a gente já tinha, antes, outras redes homicidas instaladas. E existem redes homicidas que operam por padrões mais discretos, não tão barulhentos. E isso é muito comum na região da Baixada Fluminense, por exemplo, que são atuação de grupos de extermínio. Hoje se fala muito de milícias e tal, mas na região da Baixada, na região da Baía da Ilha Grande, a gente tem, sim, grupos milicianos que migraram da Zona Oeste para a Baixada e alguns avançaram para Mangaratiba e um pouco mais para a frente, a partir de Itaguaí. Mas a gente também tinha instalado estruturas homicidas anteriores. Perfeito. Como esses extermínios que matam por encomenda, que não são uma força armada instalada no território. Vem, comete o crime e vai embora. Exatamente. Mas a estatística fica, né? Obviamente. A estatística fica. E um indício, desculpa eu me prolongar um pouquinho, um indício que reforça essa hipótese é um número que não entra nessa estatística que a gente falou e que é muito alto na região da Baía da Ilha Grande, que são os encontros de cadáver e encontros de ossada. A estatística do Instituto de Segurança Pública, ela não inclui, por razões justas, porque nem todo encontro de cadáver é uma morte violenta, é um homicídio, mas existem chances importantes de que sejam, né? Que, afinal de contas, a pessoa ser encontrada morta na rua, numa praia, num valão, né? O ISP faz uma crítica desses dados bastante consistente, pelo menos, para a capital do Estado. Mas os números na região da Baía da Ilha Grande são muito altos. de cadáver e encontros de ossados. Chega em alguns anos da série histórica a 40 por ano. E, assim, isso não entra na estatística oficial, mas isso é um indício, por exemplo, de desaparecimentos forçados, né? Mortes violentas que são operadas através da ocultação de cadáver, né? E isso indica o modus operandi de grupos matadores, né? Atuando na região, infelizmente. Em 2018, parece que foi, até o momento, o ápice dos registros de morte por intervenção letal do Estado em Angra, com uma média de 85,6 por 100 mil, um valor extremo, absurdo. Esse número baixou para 41 em 2021, mas agora o índice geral de mortes em Angra está na casa de 55 por 100 mil. Isso é alto em comparação com cidades do mesmo porte, por exemplo, de São Paulo, que não entrou na lista do fórum? É alto. É altíssimo. Isso pesa muito quando a gente fala de cidades como Angra dos Reis, que a gente chama de cidades de médio porte. Cidades de médio porte, quando a gente tem uma taxa desse nível, acima de 30, acima de 25, e, sobretudo, taxas acima do patamar da capital, a gente tem um problema sério, porque, em geral, a violência letal, o padrão histórico da violência letal, dos homicídios, era eles estarem concentrados em grandes centros, em centros urbanos, em grandes metrópoles, na região metropolitana. Quando esses números começam a figurar em cidades mais afastadas do grande centro, nas cidades de médio porte, isso significa um problema imenso para a cidade. É uma taxa muito, muito expressiva, muito alta para uma cidade como Angra dos Reis. Perfeito. Quem são as vítimas dessa violência, professor? O senhor tem uma estatística? De onde é que está sendo puxado esse gatilho? Quem são as vítimas principais dessas estatísticas? Essa pergunta é excelente, porque ela ajuda a explicar, inclusive, o porquê que a população, em geral, vai ter dificuldade ou vai ficar surpreendida com esses números. Ou não percebe, né, a população. Ou não percebe. A gente viu muito nas redes sociais, perdão antes de eu falar, ah, mas aqui no meu bairro, isso acontecia em 2018, e agora não acontece mais. A sensação de segurança parece que não condiz com a estatística. Exatamente. A violência letal, os homicídios, eles sempre são um fenômeno muito territorializado. Nunca acontece no município inteiro, como um todo, em todas as áreas da cidade. Sempre são em regiões mais localizadas e principalmente nas regiões periféricas, nas periferias e favelas. O perfil dos mortos por homicídios no Brasil, e no caso do Rio de Janeiro não é diferente, e no caso de Angra dos Reis não é diferente, são jovens, do sexo masculino, pretos e pardos. Sempre ali, na série histórica, acima de 65%, 70%, às vezes 80% das vítimas têm esse perfil. São moradores de regiões periféricas da cidade, em regiões, no caso de Angra dos Reis, é um município que tem uma taxa de favelização muito grande. Vocês devem discutir isso aqui na rádio já há algum tempo. O Angra dos Reis é um município que tem um percentual da população vivendo em áreas de favela bastante considerável. E essas mortes, infelizmente, acontecem nesses territórios e com essas pessoas. principalmente. Então, para o cidadão que mora em bairros mais de classe média, que não está próximo dos centros onde essa violência ocorre, é difícil para ele ter uma percepção da existência dessas mortes. É isso. Hoje a gente fala isso porque saiu na matéria, saiu no estudo do Honório Brasileiro de Segurança Pública. Mas eu aposto que se eu dissesse em 2001, chegasse em Angra dos Reis e falassem assim, vocês sabiam que a taxa de homicídio em Angra dos Reis é a mesma da capital, por exemplo? Ninguém acreditaria. Exatamente. Aline. Professor André, você tocou no ponto que é a pergunta do nosso ouvinte lá de Tarituba, o Lúcio, sobre essa sensação de violência. A pergunta dele é a seguinte, ele acabou de enviar para a gente aqui, muitos dados que você acabou de passar para a gente, muita gente ficou um pouco até assustada, não tinha essa percepção. E ele disse assim, bom dia, Aline, Renato, professor, eu sou morador da divisa, né, da cidade de Angra e Paraty, frequento Angra sempre, principalmente Parque Mambucaba, e confesso que não vejo toda essa violência. No centro da cidade, também sempre estou aí. O que que acontece? Por que que muita gente ficou abismada agora com esses dados? Por que que a população normalmente, por que ela não tem acesso a isso? Por que que nós temos a sensação de que o número é menor do que está no papel? Homicídios, geralmente, é um tipo de violência que não interfere tanto na sensação de segurança. Isso pode parecer contraditório, mas essa é a realidade. por conta da questão que eu falei anteriormente, né? Os homicídios sempre acontecem em determinadas áreas, sempre são localizados em determinadas áreas. No caso brasileiro, essa é a característica. Por exemplo, crimes comuns, crimes de rua, roubos, né? Roubos de celular, roubos de automóveis, esses... Impactam muito mais. ...em a realidade, tem um impacto muito maior na sensação de violência. Porque quando a gente tem territórios, municípios, marcados por uma imensa disparidade socioeconômica, como é o caso de Angra do Reino, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, como é o caso da capital, como é o caso brasileiro em muitas cidades, a gente vai ter, convivendo num território relativamente próximo, realidades completamente distintas. E aí a gente tem uma concentração dos casos de violência letal em determinadas áreas e que ficam fora da vista do restante da população. Eu não tenho um estudo pronto, já feito, sobre onde ocorrem essas mortes no caso do município de Angra dos Reis. Isso é possível ser feito com os microdados do Estudo de Segurança Pública. Mas eu posso apostar que essas mortes vão estar concentradas em alguns bairros da cidade. Perfeito. Professor André, muito obrigado pela tua disponibilidade, explicação. De fato, esses dados têm que ser melhor trabalhados com a população. Isso que o senhor falou agora, por último, sobre a sensação de segurança realmente impactou muito nas redes sociais aqui, inclusive da rádio, as pessoas relatando que não concordam com esse levantamento, não concordam com essa posição de Angra nesse ranking. Mas é isso. que o senhor deu bons dados para explicar por que que a gente está nessa lista. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia. Infelizmente, nenhum de nós gostaria de concordar com esses dados. Exatamente. Mas os dados são irrefutáveis. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço, professor. Muito obrigada. Nove horas em ponto. Já, já a gente volta com outras informações aqui na programação da Costa Azul. Temos a nossa segunda entrevista do dia. A partir de agora, nós vamos conversar sobre a Angra Expo, esse evento que começa hoje. Começa hoje o maior evento, a maior festa cristã de Angra do Sul Fluminense. O evento segue até o dia 19 na Praia do Anil, aqui no centro da cidade. Sim, Aline. É um assunto muito legal que a gente vai de um extremo ao outro aqui no Talk Show. Por quê? Porque o Talk Show, a Rádio Costa Azul, ao longo dos 40 anos, ela reporta tudo. Aqui é a grande fonte de informação correta. Aqui nós entregamos o que nós prometemos, ao contrário de outros pontos aí que as pessoas colocam ah, mas vocês falaram isso. Não. Que nós trazemos as pessoas. Nesse sentido, a gente dá um muito bom dia novamente às pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, as pessoas que estão nos acompanhando pelo dial. E nós temos o prazer de receber aqui o João Vili, que é o secretário de eventos do município de Angra do Sul. E também o pastor coordenador aí que está à frente do grupo de pastores, o pastor Eli Vilela. Vamos começar pelo João Vili. João Vili, muito bom dia. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Talk Show pra que possa trazer essa informação sobre como vai ser a Angra Expo 2023. Que extraoficialmente a gente esteve conversando aqui, o pastor conhece a gente há bastante tempo. São cerca de 10 mil pessoas. E no bastidor a gente falava como a gente é ecumênico, até São Pedro deu uma equilibrada aí. O tempo está muito bonito pra começar tudo perfeito. João Vili, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul. Primeiro, agradecer aqui aos artistas da cidade. Em suma, movimentar a economia da cidade, a cultura e a música da cidade. Começamos com o Festival de Música em 6 de julho e estamos finalizando esse ciclo de eventos. Tivemos o Angra Motofest, tivemos o Frejá, tivemos a cantora Isa, tivemos festa junina com diversas atrações aqui na cidade e em todos os bairros da cidade. Dar os parabéns para o secretário Andrei Lara, que também atendeu todos os cantos. Parabéns para a prefeitura como um todo. E a ESP foi um dos, mais um dos eventos que quando a gente voltou para esse novo ciclo de gestão do governo Fernando de Ordão, que a gente pegou uma cidade com uma série de problemas financeiros, equilíbrio fiscal da prefeitura, salários atrasados, mas também todo o calendário de eventos, eventos importantes abandonados, esquecidos no tempo, por uma aventura, numa gestão que as pessoas acreditarem não deu certo. E um dos desafios era resgatar os eventos perdidos e a gente que é uma cidade turística, o evento é uma ferramenta também para potencializar o turismo, que é um dos segmentos econômicos da cidade mais importantes, que trazem retorno financeiro, que trazem emprego, que movimenta a hotelaria da cidade, restaurantes, bares, e a gente dentro desses eventos, que foi o festival de música, mas tem a Angra Expo, que é um dos eventos mais importantes, porque não só traz música, mas também traz uma reflexão. As pessoas que vão para a Praia do Anil não vão só para ver festa, vão para orar, vão para ouvir mensagens de Deus, mensagens positivas, é um evento que traz energia boa para a cidade e que deixa a cidade com um astral muito bom. Nesse sentido, melhor do que ninguém, a gente passa então aqui para o pastor Eli Vilela dos Santos, pastor que é o pastor coordenador, tem um grupo de pastores, um pastor sozinho, e a gente está muito feliz exatamente de trazer essa informação qualificada, lembrando que o grupo de pastores evangélicos, ele é muito, passa por todas as igrejas e vai ter hoje, logo para abrir os trabalhos, aí a Gabriela Rocha, ela vai se apresentar ali na Praia do Anil, conforme o João Vile falou, e vai ter com um dado importante novo, a companhia de cantores e grupos aqui de Angra, pastor Eli, seja muito bem-vindo, muito bom dia, e isso é muito bacana trazer de uma forma plural, não só os grandes cantores do mundo gospel, mas também abrir espaço para a prata da casa, as pessoas que estão aqui na região de Angra. Bom dia. Bom dia, Renato, bom dia, Aline. Bom dia. Para a gente, sempre um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Recíproca verdadeira. Falando sobre Angra Expo, esse evento maravilhoso que tem sido realizado em nossa cidade, através da prefeitura, da Secretaria de Eventos, e a gente é muito grato a Deus, né, por, esse espaço que o município tem aberto para a gente, para a igreja como um todo, para todas as igrejas envolvidas, todos os pastores envolvidos, como o João Belis já falou aqui para nós nesta manhã, e na verdade é composta uma comissão de pastores de todas as denominações possíveis, e temos ajustado essa Angra Expo, porque como foi falado com o João Belis, a retomada da Angra Expo foi em 2019, inclusive 2019 foi um ano de chuva, a primeira foi até dificuldade, muita chuva, até atrapalhou um pouco, teve um show cancelado num dia, passou para a segunda vez das minhas pessoas presentes esse ano. Que ótimo, nesse sentido a gente lembra para você que está chegando aqui no nosso canal do YouTube, nós estamos aqui com o pastor Eli Villela e também com o João Belis, que é o secretário de eventos do município, tema central dessa entrevista, Angra Expo 2023 começa hoje. Pastor, a gente continua com o senhor aqui, hoje teremos a Gabriela Rocha e a expectativa é de um público muito expressivo, mas teremos também a dupla Jefferson e Sueli, teremos o cantor Theo Rubio, ou seja, até sábado muitas atrações de calibre nacional, que arrastam público e muitas de outras igrejas aí na região do São Fluminense já disseram que vão vir aqui participar. Com certeza, na verdade esse evento vamos dizer que abrange toda a Costa Verde aí e com certeza vamos receber muitas caravanas hoje aqui, amanhã até sábado e vai ser muito bom porque vai movimentar a cidade, movimentar a economia da cidade e Angra dos Reis com certeza ganha muito sobre isso aí. E tem uma novidade que ao longo desses três dias 15 grupos de Angra vão estar se apresentando, né? Com certeza, foi falado, teve uma seletiva, ok? Uma seletiva que a Secretaria de Eventos realizou no dia 17, 19 de julho e foram quase 50 inscritos, foram 48 precisamente e desses 48, 15 foram selecionados para estar também no palco da Angra Expo cantando aí para a cidade louvores abençoados para todos. Perfeito, são 9 horas e 35 minutos que era vado. João Vili, uma outra novidade que teremos também como é uma festa para a família, para todos independentes de ser, o nome é Festa Cristã. A criançada também vai ser brindada e isso é muito legal aí de trazer a informação porque vai ter o espaço Kids, o espaço para as crianças. João Vili, por gentileza. No sábado às 16h30 da tarde nós estamos trazendo o grupo Três Palavrinhas. A criançada, eu tenho um filho de 3 anos, a criançada que hoje mexe no celular, conhece, é um grupo de sucesso nacional nas redes, com certeza vai ser uma festa maravilhosa para a garotada e dizer, Renato, o que também a gente vai ter na Angra Expo, vai ter um local na calçada separado para quem tem deficiência física, quem tem cadeirante, quem tem idade, que vai ser uma área exclusiva para essas pessoas que tiverem dificuldade, que é um trabalho que a gente também vem desenvolvendo, que é a questão da acessibilidade da cidade, se faz uma cidade inclusiva. temos também no palco em todos os eventos da Secretaria de Eventos a pessoa intérprete de Libras, para que a gente possa, as pessoas que têm algumas limitações, possam também participar desses eventos, também a gente tem avançado nisso, vai ser legal. A gente aproveita aqui e manda um grande abraço para a Danúbia também, da assessoria que está acompanhando João Vili, que acabou de falar agora, secretário de Eventos do município. Pastor Eli, a gente volta para o senhor para exatamente deixar claro, temos a questão da acessibilidade para as pessoas que são cadeirantes ou portadores de alguma necessidade que precisam de um espaço especial, a questão da criançada também, vai ter evento para a criança, agora, a locomoção das pessoas na reunião foi feita também uma solicitação para o fechamento da pista ali do lado do mar, da Praia do Anil, e os ônibus, que muita gente mora fora, o pessoal lá da Assembleia de Deus lá do Parque Mambucaba vai se deslocar a ônibus, nem todo mundo tem carro, e o grupo maior de pessoas vai vir, fora isso, os ônibus de fora do município também, tem toda uma logística. Sim, com certeza tem, a empresa Bonfim já foi acionada, vai colocar ônibus extras à noite, volta para casa, não tem problema. Deve terminar tarde ou passou? Deve terminar lá para 11h30, meia-noite, eu creio, mas como o contingente é muito grande, de pessoas, certamente o pessoal fica alongando, mas vai ter ônibus para todos, ao sair do evento, não ter problema de condução para voltar para casa, aqueles que não têm o seu carro. A questão do estacionamento vai ser na Praia do Anil ali, e além do aterro do carro. Isso, aí em frente ao Praia do Anil tem esse estacionamento que todos podem usar, e também o estacionamento ali em frente à Igreja do Carmo também. Perfeito, e lembrando aqui que o pessoal do trânsito de Angra dos Reis, o grande Ricardo e o Douglas, vão estar lá no local orientando e mantendo tudo na mais perfeita, a paz e tranquilidade para todo mundo aproveitar. E a harmonia. E a harmonia. Isso, na verdade, gente, esse evento é um evento muito bom, porque graças a Deus não tem nenhum tipo de problema, de ocorrência, com violências entre a cidade e tal, e a gente crê que a cidade toda é abençoada nesses três dias de evento Angresso. E só dando adendo, no sábado à tarde eu queria já convocar os papais e mamães que tragam ou levem os seus filhos, porque 1630 é essa atração especial que é o Grupo Três Palavrinhas, que vai ser maravilhoso, e você está convidado para participar conosco aí. É, em outros anos eu tive a oportunidade de ir em alguns apresentações, e o detalhe é o seguinte, a Costa Azul também já fez um material muito legal aí, e esperamos que esse ano também a gente possa fazer não só a cobertura jornalística, mas também estar presente. A gente lembra que é uma questão que é muito legal para Angra dos Reis. Pastor Eli, João Vili, a gente vai para um breve intervalo comercial, inclusive tem muita gente participando aqui pelo nosso WhatsApp, participando, inclusive a gente aproveita aqui o Ricardo Dutra, bom dia Ricardo, obrigado aí, ele está dizendo aqui que essa é uma ação muito legal. Angra, cidade inclusiva, parabéns aí para o governo e para a comissão de passos, tem vários aqui que a gente vai pontuando um por um aqui daqui a pouquinho. Aline. Você bem informado, Talk Show Costa Azul, a informação tem seu lugar. quarta e quinta de ofertas imbatíveis é na Rede Marketing. Laranja, pera, quilo, dois e noventa e oito. Cebola, quilo, três e sessenta e nove. Leite longa vida, quartá, integral, um litro, três e noventa e nove. Feijão preto, universo, um quilo, cinco e trinta e nove. Café, evoluto, quinhentos gramas, extra forte, doze e setenta e nove. Rede Marketing, economia dia a dia. Um lugar em Angra para o papai, para a mamãe e para as crianças? Vem para o Shopping Piratas. Atrações para todas as idades, entretenimento para os pequenos, lojas com grandes marcas, serviços especiais e deliciosas opções de restaurantes. Conheça a nossa programação musical acessando o nosso Instagram, arroba Shopping Piratas. Mãe, vamos passear no Piratas? Só se for agora. Já veio conhecer a sua nova loja Edmais? Um espaço amplo e moderno feito especialmente para você, com diversas ofertas para toda a família. Venha conhecer a nova Edmais, rua Coronel Carvalho, número 95, próximo a Caixa Econômica Federal no centro de Angra. Seu estilo é aqui porque você Edmais. Transporte Coletivo Viação Senhor do Bom Fim Transporte Coletivo Viação Senhor do Bom Fim O trabalhador chega tranquilo no trabalho O aluno vai pra escola com segurança Família visita o titio e o vovô com a Viação Senhor do Bom Fim Eu vou Viação Senhor do Bom Fim Você escolhe os caminhos A gente te leva Viação Senhor do Bom Fim Você escolhe os caminhos A gente te leva Desde 1966 Costa Azul 941 Bom dia Talk Show Costa Azul A sua revista matinal com informação e música Costa Azul Começa hoje segue até o dia 19 a Angra Expo e nós estamos com os representantes com o Pastor Eli com o João Vili secretário de eventos de Angra dos Reis conversando sobre esse lindo evento que começa hoje, Renato. Sim, e um evento muito plural vai estar contemplando a criançada todas as pessoas Pastor Eli a gente volta com o senhor aqui exatamente a questão das crianças as crianças vai ter todo um trabalho lá vai ter um show pra criançada mas para conforme o Ricardo Dutra falou aqui as pessoas que tem alguma dificuldade vão vai ter um espaço especial então foi tudo pensado pra que tudo funcione a contento e todo mundo vá volte fique feliz e outra questão mais importante fale bem de um evento que vai ser plural esse com certeza tem espaço para as criançadas hoje à tarde aliás, perdão sábado à tarde temos espaço tem um um parquinho montado lá também pra as crianças aproveitarem e já foi falado o espaço para os deficientes tem um espaço também tudo foi planejado com certeza juntamente com a secretaria de evento tem feito um trabalho extraordinário ajudado muito a igreja como um todo né e na verdade esse evento é aberto para toda a população de Angra com certeza vai poder estar participando aí nesses três dias amém é e se o senhor me permite aqui o João Vili a todos aqui mandam superar muitos pastores aqui que são que eu conheço tem meu whatsapp estou mandando meu whatsapp pessoal dizendo aí seu Renato legal é um momento importante e estão perguntando aqui domingo existe a possibilidade de fazer alguma crescima aí João Vili como representante do governo secretário de eventos aproveitar a infraestrutura para fazer alguma outra coisa de última hora lá na infraestrutura no segmento ainda gospel no segmento cristal não a gente não pensou nisso não não pensou acho que já vai chegar alguma proposta porque já mandaram para cá evento evento da igreja domingo as igrejas tem trabalho nas igrejas então domingo o evento atrapalha o povo cristão por isso a igreja pergunta por que não fez domingo então tem isso para não atrapalhar a programação das igrejas perfeito manda um abraço aqui do pessoal do instituto amor à vida aqui que está aqui também no nosso canal do youtube aqui dando parabéns a todos aí João Vili agora uma coisa que é importante é que hoje a Angra Expo veio para ficar no calendário é um evento que tem peso é importante para a economia do município e mais do que isso é importante para trazer paz não tenha dúvida Renato e o que deixa a gente feliz primeiro fazer uns agradecimentos aqui para chegar a resgatar Angra Expo e chegar ao patamar que a gente ainda tem que avançar mais ela ficou aí acho que oito anos sem acontecer se não me engano sete anos que algumas gestões anteriores deixaram de fazer então a gente vem trabalhando para voltar até o tamanho que teve lá atrás e estamos chegando perto então vou fazer um agradecimento aqui o evento ele hoje toda a estrutura tudo é contratado para a prefeitura mas a gente tem uma comissão de pastores que dão o norte do evento que nos ajudam que me viraram para mim me deram parabéns se você escolheu a Gabriela Rocha que é a número um do mundo gospel hoje no momento isso não inclusive se apresenta hoje se apresenta hoje isso é mérito meu é mérito da comissão de pastores eles que a gente até discute um outro mérito também muito importante foi a seletiva porque esse ano todo mundo que toca nas igrejas todos os músicos tiveram a possibilidade de participar da ESPA foi uma seletiva quem se classificou está ganhando uma premiação de 3 mil reais e a participação na ESPA são 15 grupos que vão se apresentar o secretário de governo Ferreti me deu uma tarefa já falei com o pastor Eli para a gente para seguir para a comissão que essa seletiva foi tão positiva democratizou a participação incentiva novos músicos mas que ano que vem que a gente comece a trabalhar para que ela seja um festival de música gospel faz a seleção mas que a gente faça um festival de música gospel e de repente até é aberto para quem é de fora para que a gente possa enriquecer como é um festival de música da cidade eu já falei pode deixar que nós vamos fazer e agradecer todas as forças responsáveis pela segurança na nossa cidade a gente vem numa maratona de eventos tem os eventos da prefeitura tem as festas das comunidades em todos os cantos do Perequê da Vila História do Garatucaia a Ilha Grande e os eventos também grandes que a gente esteve aí nesses 45 dias e não tivemos pelo menos não chegou para mim uma ocorrência de briga tivemos eventos igual foi o show da Isa ali com 15 mil pessoas mais ou menos tivemos o Motofest com o Frejá com um público mais ou menos de 10 mil pessoas tivemos a Ilha Grande aí no festival de música por dia umas 15 mil pessoas e não tivemos uma ocorrência então assim é dar os parabéns agradecer a polícia militar polícia civil corpo de bombeiro a Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura em nome do secretário o Douglas agradeço a todo mundo que participa da secretaria esse trabalho para que morador que foi nos eventos da cidade os turistas que vieram visitar a nossa cidade puderam prestigiar eventos de qualidade mas também segurança atendimento e eu acho que essa linha que tem que seguir perfeito João Veli a gente agradece muito sua participação a gente volta aqui o pastor Veli lembrando que a Angra começa hoje ali na Praia do Anil teremos aí a Gabriela Rocha além de todos os grupos aqui de Angra do Sexto pastor teremos também a dupla Jefferson e Sueli e o Theo Rube deixa esses últimos dois minutos aqui finais para só convidar além da criançada de sábado aí para tudo que é para a criançada é com certeza Renato além da Gabriela Rocha teremos também participando os cantores da nossa terra como Emerson Romilson Romilson dupla e paz ela perdão dupla luz e paz e também teremos ainda o Caio Henrique são os quatro que estarão na abertura juntamente com a Gabriela Rocha exatamente e sábado perdão sexta-feira teremos ainda os cantores da nossa cidade como Miriam Dutra cantor João Pedro cantor Fernando Marques Ministério de Louvor Filhos da Promessa cantora Sandy Santos e o grupo Renovação também na sexta-feira juntamente com a dupla Jefferson e Sueli que serão os cantores principais da noite e sábado teremos às 16h30 o grupo Três Palavrinhas cantora Sunamita Alves que é uma menina a cantora Mariana Maia a dupla Martins e Edmo cantora Daiana Oliveira e a cantora Elaine Lara estarão presentes conosco pastor é bom a gente lembrar que em função das atividades para criançada sábado começa mais cedo 16h30 e vai até por volta de 23h 23h meia-noite será o encerramento de sábado e está garantido o transporte da senhora confinha o Flaviano a gente agradece aqui mais uma vez ele contribuindo com as pessoas para que tenhamos as linhas de ônibus em pleno funcionamento é isso mesmo eu quero já também agradecer aqui esse espaço da Costa Azul que está sempre participando conosco que estão nos convidando para estar aqui e agradeço aí a Prefeitura Municipal na pessoa do Prefeito Fernando Jordão ao Secretário de Governo o Ferreti a Secretaria de Eventos que o João Velir que tem sempre apoiado as igrejas como um todo aqui em Angra dos Reis para fazer evento desse porte e é um podemos dizer que é o maior da Costa Verde sabe que é um eu sei que esse ano vai ser nós vamos ser surpreendidos pela população que vai estar presente lá que estão esperando esse momento especial eu quero sim eu quero também agradecer a comissão de pastores que tem nos apoiado muito ali conosco todos os pastores da comissão não vou citar nome de todos porque muita gente mas eles se estiverem nos ouvindo nesta manhã saiba que a gente agradece vocês vocês são o nosso braço forte para estar lá junto nesta comissão para formar esse momento especial da Angrex ok a gente agradece muito pastor Eli agradece muito o João Vili transmita nosso fraternal abraço para todo o grupo de pastores e a gente deixar claro quem não pegou essa matéria agora não tem problema vai estar lá no nosso canal lá no Youtube entra no Youtube Rádio Costa Azul que vai estar aí a fala do João Vili a fala do pastor Eli e principalmente a programação desse evento que é muito importante então pessoal aí motorista pessoal do trânsito já sabe que a partir de hoje além de todas essas áreas aí que estão fechadas para o plano de emergência teremos também a noite o fechamento da avenida Ayrton Senna ou seja a pista da Praia do Anil do lado do mar pastor Eli João Vili muito obrigado sucesso no evento qualquer mudança lá só avisar aqui a Costa Azul que a gente reporta pastor rapidamente eu que agradeço mais uma vez muito obrigado quero mandar um abraço para minha esposa que está nos ouvindo para minha filha Helene Lara que também está nos ouvindo nesta manhã será uma das cantoras da Expo também nesse ano e a secretaria que eu trabalho na pessoa do Aurélio Marques aí todos que estão lá me ouvindo nesta manhã na minha secretaria Deus te abençoe a todos perfeito muito obrigado sucesso no evento Aline Tom Show Costa Azul Show Tchau